Música Aqui nós estamos chegando no Vaguinho que está no transporte de muda, bom dia Vaguinho Bom dia doutor Mas rapaz quantas mudas tem aí? Rapaz aqui tem uns 500 mudas Uns 500, mostra uma para nós Vaguinho Você colheu ela diferente né, que o tronco dela está grande É, eu cortei né Você cortou Não tem a mudinha mesmo não, aqui é o oi, o oi do couve mesmo É o oi do couve Ele está melhor do que a muda ainda Ah, eu ia te perguntar isso aí Ele está melhor do que a muda ainda Ó, tá bom Vaguinho, você plantando ele desse jeito aí Quanto tempo para você estar colhendo, pelo menos a primeira folha vai Vai daqui a uns 20, 30 dias 20, 30 dias Olha, boa E aí Vaguinho, você planta ela e molha todo dia aí durante uns 10 dias vai Todo dia, todo dia Todo dia Aí ó Esse é o oi do couve É O oi do couve na faca né É Ele vem melhor do que o broto mesmo ainda É né Aí Vaguinho, o que sobrou lá na terra vai jogar fora É, lá Não brota mais Aranatombata e serve de esterco, de adubo Boa, é Isso mesmo Olha Vaguinho, boa Vamos cultivar diferente aí do que eu costumo mostrar para o pessoal Cortado É melhor do que a muda mesmo Tá certo Vaguinho, brigadão pela explicação aí, bom trabalho Tamo junto Ó, o carrinho Nela É A ignorância do carro Tá pesado Tá bom, tá bom, tá bom Valeu Vaguinho Falou Aqui ó Nessa parte da roça onde tem bastante couve Diferente né Porque como vocês podem ver aqui ó Aqui a couve O verde tá mais escuro Ali na frente ó O verde Tá mais claro São duas Qualidade de couve que a gente tá vendo aqui E quem tá aqui ó É o Galego Bom dia Galego Bom dia Na enxadinha aí Galego Boa essa enxadinha para limpar canteiro Essa aqui é boa É boa né Mostra para nós aí O tamanho dela ó Aqui ó E essa é da grandinha né Tem menor ainda né Galego Tem menorzinha do que ela Boa Galegão Nessa velocidade sua aí Pô Você limpa o que? Uns 50 canteiros num dia ou mais Limpa limpa a faca de sair É né Pegando cedinho aqui Limpa a faca de sair Se não parar para fazer outras coisas É Se não parar né Galego De a continuidade limpa 50 canteiros E também Galego Vamos lá tá fácil também né Porque tem uns que é chato pra caramba né Tá fácil Aqui tá mais fácil Porque aqui tinha um coentrinho no meio né Puxando verde no meio Aí foi arrancado Lá para baixo você pode ver Que lá embaixo também tem ali ó Pois é Coentro no meio do couve Do couve Aí o coentro atrapalha até o couve crescer também né É né Atrapalha que você pode olhar lá embaixo ali Ou você pode olhar para a cor do couve Ele segura um pouco né Aí segura um pouco Aí quando arranca ela já vai melhorando já E a folha já fica mais fazendo só mais verde Ó e o Galego ele limpa E chega na Uma terrinha no pé da couve né Galego É isso Ó Vamos tentar mostrar aqui como ele está limpando Ele limpa ali ó Limpa no meio também né Galego Já aproveita a viagem E joga no pezinho dela Olha aí Olha aí Tá dando uns brotinhos já né Galego No pé a gente tem que ir com a mão né Para não Para queixar a raiz dela É isso Não machucar né Olha que fofinha a terra hein Galego É É Essa terra aqui é muito boa para plantar verdura É boa É boa Aqui a região toda né Galego É Olha o coentro que eu falei aí Ó É Essa alguma Uma sobrinha ou outra que tem né É Ó e vamos lá Vou falar para vocês Quer mudas Dessa couve aqui Couve manteiga Da clara e da escura Eu tenho para vocês Eu vendo para vocês aí Um real a muda Você planta ó Ela vai te dar uns brotinhos Tá vendo aqui no pé Esses brotinhos Pegou um brotinho desse aqui Rancou ó Rancou Plantou aqui Ele vai crescer Vai dar um pé desse aqui Vai dar uns brotinhos para você Para você poder Replantar aí na sua roça E você pode plantar também Na sua casa Ah Marcos Eu tenho só um vasinho aqui Ó Eu mando para você A quantidade que você quiser Pediu Eu mando Via Sedex Pelo correio Tá bom Pode ser Cem Duzentas Trezentas Dez Duas Cinco Eu mando aí Ó A gente tira uma base Do trabalho do galera Que ele começou hoje cedo São dez horas Ele parou para fazer outros trabalhos Mas já limpou aqui O que ele Uns dez canteiros Dois Quatro Seis Oito Dez Doze Quatorze canteiros Tá no quinze já Galega Isso aí Ó Tá vendo E é bom também Galega Fazer o trabalho Hoje de manhã Porque o solzinho Que já está Na parte da tarde Sozinho É Judia E para você que quer trabalhar aqui Você não tem que usar só isso Você tem que usar o protetor solar Tem Tem Usar o setenta ou oitenta Que protege muito a pele Ajuda muito a gente Ajuda Acho que é só isso aqui que protege Não Não é só isso aqui Tem que usar sempre Camisa de maga comprida Um chapéuzão O protetor solar É Porque Só que E a nossa roça Como vocês podem ver Não tem uma árvore aqui Para dar uma sombrinha Para nós Né Galego Tem Nada Tem nada Tem um ali no fundinho Ali do vizinho Mas É difícil você ver uma Uma árvore Para dar sombra aqui Galego Bom trabalho aí Para também É No rende É Exatamente Aí você não ganha o dia Porque o serviço não vai render Não tem jeito É melhor o cara continuar Do que o cara dar para Se for parar demais Também O cara não faz nada Também É Olha aí como está A couve com a flor bonita Ali ó Bonita Chega a terra no pezinho dela Boa Galego Bom trabalho aí Obrigado Vou mostrar Deixa um joinha para nós aí Aê Galego Valeu Sua velha nossa aí Tamo junto Vai ajudar o nosso amigo aí E ajudar nós também Tamo junto Valeu Galego Valeu Agora chegou o Rogerão ali ó Para colher o coentro Tem o semente de coentro Também da qualidade Guarani Precisou Pode chamar aí Na descrição do vídeo Tem o nosso contato Me chama lá no Whatsapp Que dá negócio hein Agora nós vamos partir Para o outro lado ali Que eu quero mostrar Essa couve aqui ó Grande Porque aqui está as mudinhas Que o Rogério plantou Pequena No meio do coentro Tem vídeo aí Dessas couve ele plantando Aqui no meio do coentro Ele já colheu quase tudo Está colhendo o restinho ali Que tem E eu vou mostrar para vocês Ela que está Do outro lado ali da roça Com as folhas grandes Essa daqui é a couve ó Ó a folhona Gostou? Aí ó Tem o muda delas para vocês Chama lá Que dá negócio aqui ó Mostrar aqui Essa parece que está Acenando para mim ó Aqui ó Tem bastante E bastante mesmo Você está vendo Que essa daqui É uma couve Da cor escura Pode ver Ali na frente O vaguinho está tirando Mais muda ali Já esvaziou o carrinho Já está de volta E eu vou mostrar A diferença uma da outra né Se você for ver Daqui Eu consigo ver no olho Olha aí Ó Essa é a nossa couve Da folha larga Ó Essa daqui É as mudas Que eu mando para vocês Essa é uma muda Grande Aqui Tem uma Menor Aí Vai variar do dia Que fazer o pedido Tem dia que tem muda grandona Tem dia que a muda está um pouco melhor Mas todas Vão dar Essa qualidade de couve Para vocês Não se preocupa Com o tamanho Está vendo aqui ó Aqui Essa É a verde clara Aqui na direita Essa A verde escura Beleza Então Chama lá na descrição Que Dá negócio Beleza E é isso Vou ficando por aqui Te convido a seguir Nossas redes sociais Arroba o agronossos Tamo no instagram Tamo no tiktok também Tamo no facebook Valeu Um abraço gente Valeu vaguinho Falou parceiro Tem couve Tem cebolinha Tem de tudo aqui Quer mostrar um maço aí para mim Rogério Só para eu não perder a chance Calmação da couve aí E do coentro Chique no último Chique Tchau Tchau